Salve, salve, tudo bem? Eu sou o doutor José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefroacademy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Que bom te ter aqui com você. Até que enfim, você me escuta bem? Muito bem, muito bem. Oi pessoal, boa noite. Falei, doutora Ellen, o grande problema dela é chegar até aqui. Depois que ela chegar, eu tenho certeza que ela vai chegar. Verdade, não sei, né? Vamos ver, a primeira batalha já foi vencida, né? Boa, boa. Mas você sabe que eu sofro até hoje com isso, Ellen? Na hora de chamar o convidado, muita gente às vezes é a primeira vez que participa, eventualmente problema de internet, são os males da tecnologia, né? E agora que a gente está aprendendo, né? Não sei, agora ficou, circundou assim nas nossas vidas e a gente tem que aprender. Eu sempre fui muito, eu fui um pouco mais tranquila, né? Para dizer outra coisa. Se fosse na minha família, eu ia falar que eu sou lerda mesmo com tecnologia. Eu sou um pouco tranquila. Porque tem um amigo seu aí, doutor Carlos Queijo, que eu não conheço pessoalmente. É o Carlos Koga, é um grande nefrologista em São Paulo. A gente brinca que ele é um índio lá da Paulista, um big nefro. Grande beijo, Koga, muitas saudades. Obrigada. Já tive contatos com ele por causa de rede social. Eu tenho muita curiosidade de conhecê-lo pessoalmente. Falei que ele tem que ir num nefroexpert. Ele vem em Brasília. Ele me prometeu. Ele me prometeu. Vamos ver. Olha lá, cara. Que dívida. Eu estava contando, Helen, que além do simpósio de ir agora, dia 12, e aí nada melhor do que bater um papo contigo, que tem uma vasta experiência em terapias contínuas, dentro da nefrologia, a gente vai falar muito mais do que simplesmente diálise contínua. Eu acho que a cereja do bolo está aí. A gente está indo para quatro nefroexperts. E no fim do ano, uma imersão longa de quatro dias, que vai ser única, o Nefro Academy Experience. E dias 10 e 20 de março, estaremos onde, doutora Helen? Se Deus quiser, aqui no nosso Planalto Central, grande bravilha. Nossa, eu espero todos vocês. Estamos ansiosos, viu? Vamos fazer a primeira imersão no centro-oeste. Nada melhor do que brindar a nefroclínicas que acabam de pousar aí em Brasília, né? E temos aí esse... A gente fala que nefroclínicas não abre em qualquer lugar. Não é abrir por abrir. É abrir com gente de galarito, gente de piso, gente que tem a mesma índole, o mesmo propósito, que a gente carrega desde o inicio aqui, dessa semente que foi plantada aqui em BH e que tem crescido, ganhado espaço aí no Brasil. Então, é muito bom saber que você está com a gente e uma turma demais, né? Tivemos aí... Isadora esteve comigo aqui tem mais ou menos umas duas, três semanas. Foi muito bacana. Tem muito mais gente boa, assim. Eu estou tão honrada de fazer parte do caçula da Nefroclínicas, né? E de ser assim... É o caçula, mas não é a menor, viu? Já vou dizendo. É a caçula, mas já nasce grande, né? Já, já é um bebezão. Já é um bebê grande. E eu tenho certeza que dentro da nossa proposta de fazer um tratamento contínuo, né? Do paciente renal, né? Do nosso cliente. Não só ser uma clínica de diálise, mas ser uma clínica com diálise, que é uma coisa retórica, mas que faz muito sentido para quem conhece a essência Nefroclínicas, né? Então... E aí eu vou deixar aqui, já... Eu comentei. A gente tem um grupo de WhatsApp dos ex-Nepros. Eu falei que eu teria uma surpresa. Então, a primeira surpresa é que vai ter o NefroExpert Brasília. O pessoal já estava sabendo. Vamos fazer num local maravilhoso, na beira do lago. Então, vocês sabem que o NefroExpert é uma grande experiência. e Brasília não poderia ficar para trás, né? Dessa vez vai lacrar. Não vai ter jeito. Estamos com uma programação mega especial. Ainda não vou dar spoiler. Mas, para os ex-Nepros, a gente tem uma promoção, porque a gente valoriza muito quem acredita nesse propósito chamado Nefroclínicas, chamado NefroAcademy. Então, nessa primeira semana, até terça-feira que vem, que é o lançamento oficial do NefroExpert. A gente tem, para os ex-Nepros, uma promoção. E aí, para quem tiver interesse, depois da live, a gente conversa lá no grupo. São vagas limitadas, mas a gente separa com um custo mais barato para vocês, porque, afinal de contas, isso não existiria sem essas pessoas, que desde lá do nosso primeiro evento, e eu estou falando, nem o evento NefroExpert, desde a nossa primeira live, está aqui com a gente. Então, estamos juntos. Bacana demais. Bora, né? Falar do nosso assunto. E, assim, eu falo que, é engraçado, o pessoal fala assim, nossa, como é que você consegue fazer uma live por semana? Agora eu tenho apoio, né? Tenho nada mais, nada menos do que o doutor Flávio Blas, doutor Eduardo, aí me dando folga. Só feras. Eu estou com medo de perder o meu lugar, sabe? Quase boicotando, porque vocês brilharam nas duas lives. Foram muito boas. Assim, eu ainda não vi live ruim ainda. Você é suspeita. Eu estava doido para trazer a Ellen aqui. É uma pessoa que eu já conheço há um tempo, que tem essa veia hospitalocêntrica. E a gente vem conversando de assuntos que eu mesmo, definitivamente, eu não domino. Assim, principalmente o que foge da hemodiálise contínua, das terapias dialíticas contínuas. Vai falar um pouquinho aí de ECMO. A gente vai falar um pouquinho de plasma férias, que vem surgindo como outras possibilidades para nós, nefrologistas. Então, segura aí na cadeira que o papo vai ser bom demais. Mas antes de mais nada, e voltando, te agradecendo, eu queria que você se apresentasse, contando para as pessoas um pouquinho da sua história, de onde você vem, qual foi a sua formação, contar que você é atleticana. É isso! Me fala, você está me vendo bem ou você está travando? Porque é para mim, na hora que eu vejo você travado, está tudo certo? Quilo. Para mim, eu te vejo bem. Vocês nos veem bem? Quem está nos assistindo aí, dá um joia aí, por favor. Mas vamos lá, pode me contar. Vamos lá, então. Então, eu tenho orgulho da minha história e do que eu sou, né? Eu fico brincando assim, eu sou mãe, mulher, médica nefrologista, atleticana, que eu sou apaixonada por futebol, rock and roll. Tamo junto, hein? Isso, é isso mesmo. E assim, eu sou uma menininha que foi nascida e criada lá no interior de Minas Gerais, regada muito pão de queijo, franca e pira. Gente de origem humilde mesmo, sabe? Aquele povo assim, quase pé rachado, como diz o povo. Tanto é que, da primeira vez que eu fui no Nefroexpert, eu vi que vocês deram uma xicrinha esmaltada. Gente, meu coração batia forte de emoção. Eu falei, relembrei minha infância, que eu queimava a boca na casa da minha avó tomando café naquelas xicrinhas e o café ficou muito mais gostoso. Não tem jeito. Sou apaixonada por café, bebo café o tempo inteiro. Você vê que as afinidades não param, né? Não, não param. E assim, eu nasci em Paracatu, que é uma cidade de Minas Gerais perto aqui de Brasília, mais longe de BH. Então, a gente está mais perto de Goiânia, de Brasília, do que de BH, assim. Então, eu noto que a gente, às vezes, fala um pouco mais parecido com o povo aqui do Goiás. Mas tem gente que fala que eu sou meio baianada, que eu falo um pouco arrastando. Mas eu estou feliz que está uma mistura ali. E daí, eu fiz... Minha mãe queria que eu fosse professora. Eu sempre tive uma letra que eu escrevi quase em convite de casamento. Caraca! É, tem uma letra bonita. Eu escrevia em cartaz, dava aula, em cursinha, aquelas coisas. Mas, graças a Deus, meu pai me apoiou também e convenceu a minha mãe a me deixar ser médica. Porque, naquela época, lá no interior de Minas Gerais, estou sentindo igual aquele povo lá no interior de Barbacete. Naquela época, a gente... As mulheres faziam magistério, pelo menos tinha isso, para dar aula. E científico, que era o curso... Não era muito feito, assim. Enfim, meu pai, graças a Deus, me libertou disso. E aí, eu fui fazer a graduação em Uberlândia. Fiz federal lá de Uberlândia. E quem faz Uberlândia, a gente tem uma veia muito mais para São Paulo, Ribeirão, do que para o lado de Belo Horizonte, apesar de ser Minas Gerais. Aí, eu fiz minha residência de clínica aqui em Brasília, mas eu não me adaptei no início. Falava que eu nunca ia morar aqui, porque eu ficava louca com o trânsito, essas tesourinhas e quadras, não tinha nome de rua. Falava assim, como que é endereço que não tem nome de rua? A gente ficava doido. Ficava doida, doida. Falei, não, Brasília, eu não vou morar. E eu achava que eu era muita capial da roça para morar em São Paulo. Então, eu falava assim, não, gente, em São Paulo eu não vou conseguir morar? Eu vou ser assaltada a cada minuto, que vão me passar a perna. Então, eu achava que eu fosse fazer o Ribeirão Preto. Aí, eu fui para o Ribeirão fazer estágio, olhei casa, que eu falei, eu vou passar em Ribeirão. E passei, só que eu passei em Ribeirão, Unicamp e Paulista. Aí, tinha um tio do meu marido que me apoiou, com medo de morar longe, eu já era casada. E aí, eu fui fazer Paulista. E aí, fiz uma amizade, um grande grupo. E foi algo muito maravilhoso na minha vida. Eu sou muito feliz de ser nefrologista. Assim, eu sempre falei em ser nefrologista. Na minha graduação, eu falei o tempo inteiro que eu ia ser nefrologista. Eu fiz trabalho com doador renal na cena interna. Eu acompanhava os ambulatórios de nefro fora da faculdade. Quando eu me formei, eu trabalhei em Paracatu um ano, os médicos de lá achavam que eu era nefrologista. E, às vezes, me encaminhava e falava, não, eu não sou nefrologista, eu nem fiz residência e me acompanhava. Porque tanto que eu gostava, sempre gostei muito da nefro. Daí, depois, aqui em Brasília, surgiu uma oportunidade de montar um programa de transplante. E daí, quando foi a Renata Quirino, uma grande amiga, grande beijo, Renata, que ligou para o doutor Medina, lá no Hospital do Rim, para a Tainá, na época, e pediu a indicação de alguém que quisesse vir para Brasília. Eu não queria vir muito, não. Mas meu marido me deu ultimato. Falou assim, ó, ou você volta para mais perto ou tudo acabado, né? E aí, eu fui me aconselhar com uma professora da DP. Ela falou assim, minha filha, você já tem 30 anos, você não vai arrumar mais marido, não. Sossega. Volta para perto do seu marido. E daí, eu vim para cá e a gente criou um desafio. Tem nove anos que eu estou aqui de volta e montamos um programa do zero, muito gostoso, que eu sou apaixonada por transplante renal. Num hospital puramente cardiológico, onde a gente foi ensinar o povo a beber água, porque os cardiopatas morriam secos de tanta furosemida e restrição hídrica. Foi quantificar diurese, foi treinar a equipe. E aí, o programa, que era para ser algo para complementar, virou um grande programa. Logo, o doutor Luiz, a doutora Inara e hoje a gente tem o Alisson e a Camila, toda da equipe compôs e agora a gente já está com 315 transplantados. É meu orgulho, porque isso aí a gente se envolveu com transplante duplo, que no Brasil é algo que não é em todo serviço, mortalidade alta e nós temos uma boa sobrevida. Então, eu tenho 4 transplantes coração-rim, 7 transplantes fígado-rim e alguns pâncreas-pós-rim. Acabou que o perosa, ele estava fazendo muito assim, transplantava primeiro o rim e depois a gente encaminhava para fazer o pâncreas. E nesse hospital, a complexidade era muito alta. Então, nós viramos um grupo que fazia muita contínua. 4, 5 contínuas ligadas por dia. Ligava um, desligava outro. Já teve épocas da gente ligar contínua 24 horas num, desligava, ligava outro 24 horas, tirava da urgência, voltava e porque o volume era muito grande, porque a gente fazia contínua. em pacientes SUS, porque o programa era todo voltado para o SUS. Tanto cirurgia cardíaca, que é o maior do DF, é o que realmente supra o DF, quanto transplantados genais cardíacos. Chama Instituto de Cardiologia e agora chama Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. Acabou de ser nomeado, porque a gente conquistou, assim, um lugar no hospital, vem da filial, é uma filial da Fundação Universitária de Cardiologia lá do sul e acabou que a gente viveu muitas coisas nesse hospital, mas virou um hospital de amigos, de amor ao programa e acabou que a gente foi crescendo profissionalmente com isso, porque ninguém está pronto sempre para fazer tudo, né? Quando eu cheguei a primeira vez aqui, eu cheguei numa UTI mega complexa com cardiologistas super renomados que tinham vindo da USP, do INCODE São Paulo, grandes cirurgiões cardíacos e que chegavam e falavam assim, olha, tem para fazer, não tem ninguém para fazer, você quer enfrentar e fazer? E foi assim que a gente foi se fazendo. Um dia a gente foi aprendendo com ECMO, com transplante duplo, prisma, prisma no circuito, plasma férise e a coisa foi indo quando a gente viu, olhou para trás, a gente já tinha feito um monte. Você sabe que esse seu discurso bate muito com uma coisa que eu particularmente acredito muito, que é, eu gosto muito de analogia, sabe? E eu prefiro muito mais chegar num local que o mato está alto e que aí eu pego uma enxada e saio dando enxadada e de repente eu apareço do outro lado e a coisa aparece do que chegar num local que a grama está linda. Porque você não vai fazer a diferença, você vai ser mais... E na realidade você está correndo é mais risco. Porque você pode ir numa dessa, acontece alguma coisa errada, você fala, putz, foi só chegar. Só que as pessoas não têm essa visão. Elas acham que a zona de conforto é o lugar perfeito de ficar. Perfeito. Eu brinco com os residentes que eu sempre tive pra mim assim ó, é melhor ser cabeça de rato do que rabo de elefante. Quem em São Paulo eu ia ser rabo de elefante com certeza, né? Porque lá tem grandes nomes, grandes serviços, até eu conquistar meu lugar. E aqui do zero, muito trabalhoso, muito difícil, a gente correr atrás. Olha, eu vou te falar que foram... Até hoje eu ainda me sinto trabalhando como residente, de ter o prazer de passar um cateter, de correr atrás, atender um ambulatório de 20% ficar sem almoço, mas dá uma coisa boa no coração, né? De estar fazendo meu papel, de estar construindo uma história, de ficar fazendo meu nome. Ellen, você é o Fernando Lucas de Saia. Isso é um amor pra mim, porque eu super admiro o Fernando. sabe? Eu falo que o Fernando, assim, eu tenho um... Eu falo que é um prazer de ter o Fernando ali do lado, o Fernando é um cara que eu lembro dele me falar isso há muitos anos atrás. Ele falou, Neto, eu faço algo que me pagam que eu faria de graça. E ele fala isso realmente com esse ísse. É isso. Não é uma coisa que ele fala da boca pra fora. E não é que você... Ah, ele não quer dinheiro. Não é nada disso. Você vê que a pessoa realmente... Dá pra ver isso nitidamente. Eu já te conheço há um tempinho e percebo isso e pra mim tá claro pra quem tá te vendo aqui. Você é a famosa médica nata. E é muito bom saber que você tá no nosso time. Ah, obrigada. Mas é muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta porque, assim, talvez uma das grandes dores que a gente tenha no nosso país seja justamente essa dificuldade, independente da fonte pagadora, de estar fazendo terapias contínuas. Eu queria saber se você teve uma dificuldade inicial, se a coisa já fluiu, você não teve que dar machadada pra isso. E se você consegue dar algum tipo de dica, um site pra quem tá nos assistindo e falar assim, cara, você quer colocar? Você acredita? O que você faria? Entendeu? Então, o que a gente nota, assim, é aquilo que você falou, assim, a gente vê muito... Quando eu fui pro Nefroexpert, que a gente convive com várias pessoas de vários locais, a gente vê o quão é discrepante a nefrologia no Brasil, em que, às vezes, eu tenho dificuldade de uma coisa simples que pra vocês aí é super tranquilo, como, por exemplo, biópsia renal aqui pra gente é uma coisa muito difícil em relação à análise patológica que a gente tem que ficar enviando. E, enquanto aqui, a contínua, nesse hospital, ele tinha um acordo, um contrato com o SUS, com a Secretaria de Saúde, em que conseguia incluir a terapia contínua por causa da complexidade do que se realizava no hospital. E o hospital também, na época que a gente começou, tinha muito convênio. Em Brasília, basta um começar com um convênio que acaba abrindo precedentes para os outros. Quando eu cheguei aqui, a gente fazia relatórios, eram relatórios bem caprichados em que a gente explicava a ira, classificação, indicação da contínua. Então, assim, eram umas três páginas de relatório e a gente colocava referência. Muitas vezes, o auditor vinha discutir com a gente, mas por quê? Não tem evidência, não teve diferença de mortalidade com a convencional e a gente tinha que gastar um latim, ficar insistindo para muitos convênios. Mas como o hospital fazia também muito SUS, acaba que a gente fazia um volume gigantesco de contínuos, porque contínuos no SUS nunca acaba, sai um, entra outro, sai um, entra outro, que é todo dia uma cirurgia cardíaca, um transplante renal. O que eu dou de dica é essa insistência, assim, eu falo que eu aprendi isso com a Renata, que quando eu vim, a Renata me deu muito suporte, uma grande nefrologista aqui de Brasília, hoje em dia ela está fazendo dermato, mas ela é uma grande nefro, e ela foi pioneira em conseguir para Brasília muitas coisas, uma das coisas foi a HDF, em que ela foi uma das primeiras a fazer relatório aqui, quando a gente está bem, há uns 5 anos atrás, isso aí ela já conseguia HDF aqui para crônico, era isso, da gente insistir com relatório, ir conversar com o gestor, explicar, mostrava resultado, mostrava o quanto o paciente desmamava de droga vasoativa, saia logo de ventilação, e isso realmente impactou, a gente não tem evidência, mas isso impactava dos nossos resultados, assim, transplante cardíaco, a gente dava alta de UTI rápido, paciente desmamava, muitos pacientes, teve uma situação em que o paciente era um duplo, foi implantar o coração, foi super difícil a cirurgia, sangrou, era uma renal crônica que estava em diálise subdializada, chagásica, sangrou, saiu em falência primária do enxerto cardíaco, a gente esperou implantar uma ECMO, ficou em ECMO, é um período da tarde de quatro ou seis horas para depois implantar um rim, porque o rim era retirado e mesmo assim ficou uma TIF de dezoito horas, nada muito assustador, e saiu urinando da sala, a gente depois, ela ficou, desmamou ECMO em cinco dias e saiu muito bem, então assim, a gente tem que mostrar isso, né, porque às vezes fica muito ali nos artigos e preso e a gente fala, não, aqui, muitas vezes isso é enviesado, quem lida e tem mão com contínua, não quer outra terapia para paciente grave. O Ellen, você sabe que eu gosto muito de medicina baseada em evidência, trabalho muito com isso e eu falo que durante muito tempo eu fui cientificista, em que sentido? De chegar e ser esse cara que falava assim, não, mas não tem evidência e realmente não tem para mortalidade, só que, graças a Deus, a gente tende a evoluir em usar a ciência como um meio e não como um fim em si mesmo. O que que eu percebo, primeiro, é, provavelmente, essa diferença de mortalidade existe, só que ela não é grande. Por que que ela não é grande? Porque o paciente é muito grave, então, a maioria vai morrer mesmo. A questão é que para a gente conseguir mostrar essa diferença, definitivamente, você vai precisar de um N muito grande. Quanto menor a diferença, maior o N para você mostrar uma diferença de tamanha relevância como mortalidade. Mas, você tem uma série de outros desfechos que partem por estabilidade hemodinâmica, por menor tempo de terapia, desmame de ventilação, desmame de droga, e o próprio viés observacional de pessoas com mão demais de uma terapia. Porque você não faz sua contínua, você faz tudo. O Eduardo não faz sua contínua, ele faz tudo. Então, essas pessoas que têm muita experiência, é nítido de se ver que definitivamente ela tem o seu lugar. E eu ia te perguntar justamente isso. Quando alguém chegava para você e falava assim, não tem evidência, as pessoas morrem do mesmo tempo. A sua linha era mais ou menos essa que eu tracei, ou você tinha algum outro tipo de discurso? Sim, um dos discursos que a gente sinceramente fala, que os pacientes que foram comparados, os pacientes dos trabalhos não são iguais os pacientes que eu coloco em contínua. Isso, desculpa. Os pacientes que eu coloco em contínua tem mais de um micrograma de nora, tem vasopressina, tem PAM assim de 60, tem 15 litros de volume, são pacientes ensangrando, então, são pacientes gravíssimos, são pacientes gravíssimos. E muitos saem. Então, acho que talvez tenha esse viés e tem a questão também que as comparações é um tempo muito prolongado da intermitente, fazendo intermitente intercalando com ultrafiltração, então, às vezes a gente não consegue ver, mas a gente consegue ver em outros desfechos como é muito nítido, você liga e em 24 horas você desmama droga vasoativa, em 24 horas você já começa a tirar volume que o paciente consegue negativar por hora ali o balanço e a gente sabe o quanto o balanço impacta em mortalidade, isso aí é muito nítido. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu tive que lutar por algumas coisas, por exemplo, aqui tinha o mito do citrato, porque ninguém queria me deixar ligar prisma com citrato e eu fiz estágio no Einstein, porque quem ficava na Paulista, doutor Marcelino, os professores, eles acabavam levando a gente para ir para o Einstein, tinha de no Einstein que a gente ligava nove contínuos ao mesmo tempo. E aí, assim, eu estava muito acostumada a fazer um citrato e citrato para mim era a primeira linha e aqui eu tive que brigar uma vez, eu briguei meio tupetinho, né? Ela vai lá e fica o nefrologista. Hoje em dia eu sou diferente, porque quando você chega com o gás da residência, você quer mostrar que você sabe, você quer falar, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vamos tentar. Hoje em dia, eu respeito a casa do outro, porque o nefrologista tem que ser igual a uma ceneira ou um canador que vai na sua casa. Ele vai lá, ele sabe fazer aquilo, você não sabe direito, mas você tem uma noção e ele precisa te convencer daquilo, porque também não dá para um cara chegar lá e falar assim, ó, oi, vem aqui, vamos mudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, peraí. E foi até uma estratégia que eu adotei aqui, que o nosso grupo faz, que a gente participa, viramos horizontais e participamos de visita e discussão de todos os pacientes da UTI, mesmo aquele que não foi chamado, em que a gente está ali, mas a gente pôs isso como aproximação com os cardiologistas, mostrou, né, que a gente tinha capacidade técnica para aquilo, entrou na discussão e mostrou que a gente também conhecia do paciente. Então, muitas vezes, eu estava na discussão da UTI, eu sabia antibiótico, eu sabia pós-operatório, eu sabia fluxo de régua, é que eu sabia até mais do que o plantonista ali. Então, isso eu fui, porque ganhando confiança e autonomia no meu serviço, isso faz toda a diferença. Quando o nefrologista tem autonomia onde ele está, ele realmente pode fazer o que ele sabe, porque muitas vezes a gente está muito, assim, pisando em ovos na UTI, o plantonista é novo, o horizontal não nos conhece, então você fica ali, ai, vamos ver, vamos tentar entrar em acordo. E como a gente tinha muita autonomia e confiança dos cardiologistas, a gente foi conquistando aos poucos, viu, o negócio foi duro, muita briga, eu tinha a briga do citrato, falava assim, não, o citrato já matou a gente aqui com hipocalcemia, quem tem disfunção hepática faz intoxicação para o citrato, falava, não, mas não é bem assim, não. A gente titula, eu sempre falo assim com os residentes, gente, a terapia contínua está mais na sua mão do que uma terapia convencional. Se você quiser, você colhe exame de um em uma hora, você muda o eletrólito, muda a bolsa, muda fluxo, faz a terapia do jeito que você quer. Você fica às vezes com medo, ai, meu Deus, terapia contínua, como é que eu faço? Não, está mais na sua mão. Você segura potássio, você segura sódio, você põe magnésio, fósforo, então, assim, fica muito, muito na sua mão. E isso te deixa mais tranquilo para trabalhar com um paciente grave. E quando você está em sintonia com o intensivista, aí o brilho é maior, porque é uma terapia que é multidisciplinar. Não tem jeito. É uma terapia contínua num cara que é grave, que você está dando suporte renal, que está recebendo suporte ventilatório, que está recebendo suporte sanguíneo, nutricional, antibiótico. Então, não é só você, não é só o intensivista, é a nutrição, é o físio. E é isso, a gente conquistou muito lá no Instituto, que a gente fazia muito tudo junto, discutindo. Gente, eu acho isso, eu acho aquilo. Vamos fazer antibiótico. Cada um tinha um conhecimento de clínica que ia aprofundando e isso abrilhantava e mudava os resultados. Eu vou te falar assim, essa última resposta sua me bugou aqui, inclusive, o tanto de insight legal, bacana que você trouxe, porque quando a gente vai falar de uma terapia contínua, a gente está falando de algo que, mesmo a CRT, de modo geral, é algo que não está acessível, parece uma coisa distante e tal. E eu acho que você começa por algo muito simples, que é mostrar que você merece ter o respeito. porque respeito é conquistado. Não é porque você é o médico, porque você é o nefrologista, porque você veio de São Paulo. Não é desse jeito que você ganha o colega, porque no fundo, no fundo, aquele colega que está ali na terapia intensiva ou o fisioterapeuta que está ali junto ou o nutrólogo que está ali, essa turma, em última análise, todo mundo quer o mesmo, é melhorar aquela pessoa. quando você mostra que você está ali para ajudar e não para aparecer e realmente ser o dono da verdade, poxa, para mim, essa mensagem vale a live, vale a live isso que você falou. Porque é algo que eu não vejo de modo geral acontecer entre nós. O médico, ele é muito soberbo. Sim. É impressionante isso entre pares e com os nossos clientes também. Então, para mim, você deu um show aqui do que é uma forma de se comportar e uma forma de conseguir ganhar essa relevância que você tem hoje. Então, assim, meus parabéns, assim, muito, muito. Você merece muito tudo isso que vocês conquistaram. Aí, não é uma coisa que definitivamente caiu do céu. E é um trabalho de equipe, viu, Neto? Não é uma coisa assim, ah, não é um brilhante, não é um brilhante. É todo mundo ali juntando forças. É cada vez mais, né? Eu falo que o sucesso nefroclínicas, ele é de pessoas. O sucesso nefroacademy, ele é de pessoas. Não dá para querer ir sozinho. Você pode ir até mais rápido, você não vai longe não. Não, verdade. é esse complemento de ter essa humildade, de saber que as pestes se encaixam, que um mais um pode ser três, às vezes dá até quatro. É definitivamente uma coisa linda que você falou aqui, então, assim, muito, muito, muito bacana. E até para depois a gente mudar um pouquinho, você já comentou um pouquinho aí da ECMO, eu queria perguntar para você, e outro insight que eu tirei é, normalmente, o medo vem daquilo que você não conhece. Sim. Então, quando a pessoa me fala, assim, de neurologia, cara, eu acho difícil. Eu também. Porque eu não estudei esse troço para valer. Então, se você tem uma possibilidade de uma diálise contínua ou de qualquer uma das terapias contínuas, a primeira coisa é dar um passo atrás, assim, calma, deixa eu estudar. E você pode pegar insights com pessoas que já conhecem daquilo, do mesmo jeito que se eu tiver uma dúvida de contínua, eu posso chegar em você e se você tem uma dúvida de DP, você pode conversar comigo. Porque é óbvio que um tem mais experiência. A gente sempre agrega. Sim. Humildade, né? Não tem jeito. Muito, 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 muito legal. E aí, partindo, acho que depois se tiver alguma dúvida da galera, a gente pergunta aí, pode colocar aí nos comentários. Mas eu queria... Vamos começar pela ECMO, já que você já citou. outras terapias têm começado a ganhar espaço entre os nefrologistas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho qual que é a participação do nefro quando tanja a ECMO. É uma participação primária de, inclusive, estar ali prescrevendo, tomando conta, ou é não? É de estar vendo acontecendo em paralelo ali com o tratamento nefrológico? Então, quando eu cheguei no instituto, era uma prática que era muito mais comum na pediatria, no instituto, fazia uma outra ECMO em adulto, mas em pediatria, tanto é que o meu primeiro plantão, como não tinha nefropediatra ainda, me pediram suporte para um bebê em ECMO com um bique de 3, potássio de 8. Eu queria chorar. Eu falei, ai, onde é que pega o voo de volta? Cadê minha mãe? Eu falei, eu abro mão desse plantão, quero esse dinheiro ou não, porque eu acho que eu não dou conta disso. Mas, assim, a ECMO, e a gente acabou fazendo de um jeito lá, o neném ficou, estava muito grave, faleceu uns 3, 4 dias depois, mas a gente fez um sistema que foi duas bombas de infusão para tentar lavar pelo filtro da ECMO, que foi uma gambiarra que a gente fez lá para o neném, porque era um neném muito pequeno. E aí, isso me assustou muito, mas eu falei, não, gente, vou correr atrás. Isso aí, né, tem curso, tem gente que sabe, assim, e os cardiologistas e os perfusionistas sabem muito, muito, porque além deles mexerem com a SEC, que tem lá na cirurgia cardíaca, eles vão transferir isso aí para a ECMO. E a ECMO é uma membrana extracorpórea, né, começou muito em criança, desde 1950, quando a gente teve o boom do H1N1, eu lembro de um trabalho que eu li, gripe aviária, que o povo tinha uma cânula no jugular andando com ECMO. Caraca! Um trabalho chinês, eu olhei e falei, o que é isso, gente? Como é que pode isso, né? Mas agora, no COVID, nós nefrologistas tivemos, eu acho que foi algo assim até, Neto, para nos chacoalhar de uma coisa assim, tinha muita gente desmotivada, tinha muita gente assim, ah, nefrologia, e talvez isso veio para nos empoderar, porque várias membranas extracorpóreas vieram à tona com o COVID para que a gente pudesse extrapolar. A gente já mexia com contínua, então a gente podia mexer com hemoperfusão, membranas de adsorção, lavagem de citocina, que virou, assim, um grande, a grande moda, assim, do estorno de citocinas, e a ECMO para oxigenação foi, né, muito, muito exposta, todo mundo começou a falar, é um ator da Globo, nos Estados Unidos o FDA liberou para poder fazer nos pacientes com COVID, teve discussão na Conitec, foi algo que foi até para pesquisa de opinião pública, e a gente viu em muitos serviços, e aqui em Brasília, teve muitos serviços que os pacientes ficaram em ECMO, inclusive lá no Instituto de Cardiologia, em que a gente, eles entravam, a família muitas vezes entravam na justiça, e o convênio liberava a ECMO, é um circuito caro, porque a gente usa uma canulação em que o paciente, o sangue passa por uma bomba, é puxado por uma bomba, é oxigenado por uma membrana ligada ao oxigênio, e é devolvido para esse paciente. Se a gente fizer isso de uma maneira em que eu vou fazer a devolução de veia a veia, por exemplo, aí eu vou fazer na veia femoral, e vou devolver na veia jugular, isso é uma ECMO-venovenosa, e essa ECMO-venovenosa foi a muito utilizada para a questão de disfunção pulmonar, porque os pacientes retinham CO2, ficavam acidóticos e oxigenavam pouco, então era a tragédia do COVID, aquela destruição pulmonar. Mas o que a gente tem que ter em mente é que essas terapias, a gente tem que sempre usar essas terapias ou como ponte para alguma coisa, ou em pacientes que são refratários, mas que tem uma possibilidade de recuperação, que não dá para a gente ficar fazendo também no vovô, DPOC, que a gente já não tem mais condição de transplantar, que a gente não tem mais condição de dar, e aquela terapia vai ficar uma terapia fútil, uma terapia cara, terapia de investimento e uma terapia de alta mortalidade. Deixa eu, inclusive, juntar as duas coisas, eu acho que isso que você falou serve também para a diálise contínua, que é saber escolher não só pela gravidade, mas inclusive por ela. vocês usam algum tipo de score ou algum tipo de algo mais pragmático para definir, daqui a gente não passa, óbvio que vai ter algum grau de subjetividade, sempre tem uma zona cinza, mas se sim, o que vocês fazem? Graças a Deus tem grau de subjetividade, porque aí nós, nefrologistas, podemos atuar, se não um robô, um intensivista ou qualquer um que quiser esse critério. Belo comentário. Neto, é assim, pacientes instáveis, a gente usa o corte de 0,5 microgramas por quilo de nora. Então, aqui no nosso serviço, o paciente está instável e o que a gente olha muito é ter a perspectiva desse paciente, porque muitas vezes você vai pegar um paciente, ira não é igual DRC, você vai ter lá tudo clássico, uma ureia de 200, uma creatinina alta, um potássio alto. Não, muitas vezes você vai ter uma creatinina pouco tocada, um cara que está urinando pouco, mas que está num choque séptico, hoje é 0,3, está pior, foi entubado, leucocitose, eu estou vendo uma perspectiva de piora desse cara, está acumulando balanço, está piorando instabilidade, está urinando menos. Então, muitas vezes esse paciente a gente já colocava em terapia contínua, porque aí aquele precoce que às vezes fica um precoce que a gente não tem um parâmetro que fica, eu acho até pejorativo, eu costumo encarar assim, sob a perspectiva de piora desse paciente. Então, aqui o que a gente olha? Pacientes instáveis, em que a gente precisa fazer terapia dialítica, terapia de substituição renal. Então, pacientes com acima de 0,5 de nora ou com vaso já, a gente coloca em Prisma, a gente tinha a Prisma, que era a máquina da Baxter lá. Agora a gente está em outro serviço que a gente também tem da Fresenius, que é a Multifiltrate, que é a hemodiálise contínua. E outra coisa que a gente olhava muito é dano cerebral, hipertensão intracraniana, edema, em que a gente não pode ter muita variabilidade, nem de pressão, nem de soluto, porque às vezes a gente pensa assim, ah não, ele está com sangramento, mas está com nipride e ele está estável e hipertenso. Tá, mas esse cara vai fazer um transporte de sódio que daqui a pouco você aumenta a hipertensão intracraniana, diminui a perfeição cerebral, porque o sódio é o nosso rei das malaridades. Então, shift de soluto a gente também considera para terapia contínua. Outra coisa que a gente tem usado e a gente usou muito aqui, que as pessoas tinham medo, era a terapia contínua nos pacientes com insuficiência hepática e os pacientes pós-transplante hepático. Então, às vezes é aquele paciente, pode falar. Não, terminei. Não, mas é aquele paciente que estava precisando de diálise, o fígado é um órgão muito grande, então quando ele faz uma lesão, isquemia, reperfusão bem importante, os pacientes vêm bem acidóticos, vêm hipercalêmicos, então às vezes eu evito no POI alguma terapia de substituição renal. Mas no primeiro PO, às vezes a gente tenta segurar ali o potássio, mas quando não tem jeito, às vezes o paciente já transplanta com potássio mais alto, é aquele cara da aldactone, com o volume intravascular depletado, aí vai para uma cirurgia difícil, o fígado é aquele órgão imenso, isquemia, reperfusão, chega com 7 de potássio e muitas vezes na urina. Aí, muitas dessas vezes a gente colocou terapia contínua e já colocamos terapia contínua no intraoperatório do transplante hepático. A gente parou, passou o cateto e colocava lá. A gente tem uma equipe de enfermagem também que chega junto, que topa, que corre atrás, gente, assim que... E aí acabava dando muito certo. Outro belo insight, né? Você falou dos perfusionistas, agora falou das enfermeiras, dos técnicos, como a gente aprende com essa turma também, né? Sim. como ele sabe, como ele se dá um recado, assim, aquela coisa assim, ó, não vai dar, não vai dar. Neto, e esse pessoal, eles sabem muito da máquina. Nós sabemos de prescrição, nós sabemos de mecanismo, mas ali, de manha para ligar, por exemplo, quando você vai ligar um paciente em terapia contínua com ECMO, muitas vezes você precisa ter umas manhas para segurar as pressões ali, ou colocar um three-way e diminuir a pressão, ajustar a máquina, e as enfermeiras, as nossas enfermeiras, Laurene, os técnicos de enfermagem, tomara que estejam escutando, que eu tenho uma super homenagem, assim, eu estou super grata a eles, porque a gente aprende a cada dia. Teve uma vez que a gente ligou uma prisma numa ECMO, e aí, passou assim, oito horas, pum, eu perdi o kit. E perder o kit era muito difícil, porque às vezes pagava um kit, porque é isso que às vezes o nefrologista tem que trabalhar com o jogo de cintura, não é só saber a terapia, é saber também como você vai ter ali o jogo de cintura para que você consiga manter o kit, os custos fiquem viáveis, e aí eu falei, nossa, perdi um kit na ECMO, meu Deus, não dá. Aí fomos, revisamos, voltei na máquina, fiz o histórico, não, mas não tinha pressão de transmembrana alto, a reposição estava ok, estava pós-filtro, cadê o coágulo? E aí, a Laurene, a enfermeira, falou assim, ó doutora, olha aqui a membraninha de um dos roletezinhos lá, que ela estava um pouco esgarçada. Ela falou, doutora, isso aqui faz coagular, porque ela interfere no circuito, acaba dando muita, fica parando muita terapia, os down times, e aí acaba isso aqui faz coagular. Então, assim, é todo dia se aprendendo, né? Porque, assim, ah, prescrevi 30 prismas na minha vida, todo dia eu prescrevo prismas que eu não aprendo, né? Aquilo ali é um aprendizado todo dia. E isso, essa questão de ser multidisciplinar, né? É muito importante, porque elas estão todo o tempo lidando com a máquina, a máquina apita, elas dão um jeito, elas trocam o bolso, então, isso não é a vivência do nefrologista. Muitas vezes a gente aprende com isso aí. Mesma coisa, o perfusionista da ECMO. Ele sabe muito, sabe tudo da ECMO, sabe das membranas, sabe dos poros, então, assim, isso faz muita diferença, né? Rapélia, e eu achei que foi boa a sua resposta, mas quando eu tinha pensado na pergunta, eu pensei em uma coisa diferente, porque vamos considerar que está indicado por, sei lá, estabilidade hemodinâmica, uma dose mais alta de amino. Quando é que vocês falam assim, apesar disso, eu não vou ligar. Porque tem um paciente que é óbvio, que é aquele paciente idoso, cheio de comorbidade, já com uma demência, beleza, família ciente, mas existe uma zona cinza aí, e o que vocês usam nesse norteio? É só o feeling? Ou você tem alguma coisa mais pragmática para um score de sofá ou uma parte da vida que entra ali para te ajudar, óbvio não de forma matemática, mas para considerar, ou não é, uma conversa nefro, terapia intensiva, cardiologia, como é que vocês fazem? A maioria das vezes é uma conversa nefro, terapia intensiva e família. Nós temos muito isso aqui, assim, com certeza vocês também entrem aí, está a todo lugar, porque com a humanização nós temos um familiar lá e eles ficam assim, doutora, a gente quer que faça tudo, doutora, não vai desligar nada, né, doutora, e aí isso acaba que a gente precisa ter essa relação de confiança, porque uma vez eu li um artigo, um artigo não, era um relato de caso, assim, do paciente que caiu do Arranha-Céu, em England, não sei se você já leu, que fala assim, que era um paciente que já era todo acabado, DPOC, usava oxigênio em casa, só que o médico assistente desse paciente, ele conseguia levar a família, que ele nunca falou com a família que aquele paciente era terminal, e quando ele chega na UTI, aí vai o nefrologista, o intensivista e vai ver o caco, vai falar, olha, isso aqui não aguenta mais nada não, tem metástase para todo lado, está muito instável, séptico, CIVD, sangrando, que não tem como você passar catete, insuficiência hepática, disfunção de múltiplos órgãos, isso aí, muitas vezes, a gente tem que ter uma conversa, antes eu falaria para você, eu bato o pé e sustento, hoje eu me recolho na minha pequenidade e falo, eu converso e tento entrar em acordo, porque eu vou te falar uma coisa, eu já liguei terapia contínua, em hepatopata que não tinha condição de transplante, pensando que era uma pessoa que estava consciente, anasarcada, que não tinha condição de fazer diálise convencional, porque chocava, a gente ligava convencional, chocava, liguei uma contínua, bem devagarinha, ela estava muito quietinha, acordada, eu falei, se eu der mais duas semanas para ela despedir da família, ficar, ver o netinho que ela queria, eu já estou satisfeita com a minha terapia, e isso eu não tenho no artigo, porque não tinha nenhuma possibilidade terapêutica de cura, aquela paciente estava bebendo, era uma cirrótica, não tinha condição de transplante hepática, ela morrendo, mas, se eu dei 15 dias para ela, ela despediu da mãe, do pai, do neto, viu, sabe, e ficou confortável, pode comer, né? E eu vou te falar que tem os dois lados da moeda, eu lembro de eu ter ligado uma vez uma diálise num senhor com um CEA de próstata, todo metastático, e a família estava assim, pô, será que vale e tal? E eu convenci a família que valia, ele estava lúcido e tal, e aí esse cara acabou saindo e ele ficou crônico, e ele dializava justamente no meu turno da hemodiálise, e ele tinha dores por causa dessa metástase óssea, de gritar às vezes durante a diálise, e eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, às vezes levava a diálise mais do que eu deveria, principalmente pensando muito mais às vezes num valor numérico do que naquela pessoa que estava ali, e eu lembro de uma frase que foi importante na minha carreira, ele chegar para mim e falar assim, por que você não me contou que seria assim? Então, tentar olhar o outro lado do muro e contar para a pessoa que pode dar tudo certo, pode ser neutro ou pode dar errado, abrir o jogo é fundamental, porque aquela família é você, você entende um pouquinho de marcenaria, você deve entender mesmo, eu não entendo nada. Então, o cara chega aqui, ele tem que me ensinar o bem a dar. Então, a gente precisa fazer isso para ontem, e o médico não faz isso de modo geral, principalmente dentro de um cenário de terapia intensiva. Então, mais um belíssimo insight que você traz, porque a gente precisa realmente chamar a família e colocar os pingos nos is, porque você não conhece, muitas das vezes, você não conhece quem é aquela pessoa que está ali atrás de um tubo, eventualmente, não está conversando com você, você não sabe como é que ele era ontem. Então, muito bacana. E está caminhando para o finalzinho, eu queria te escutar um pouquinho a respeito de plasma férias, que é um negócio que vem ganhando espaço, a gente vem fazendo aqui também em BH, tivemos algumas experiências, queria saber como é que é a realidade em Brasília. Então, Neto, eu fico pensando... Ficou bom, né? Eu fico pensando assim que é mais uma oportunidade para nós, nefrologistas, tomarmos mais um lugar. Porque a gente sempre ficou falando assim, nós estamos perdendo nosso lugar, os intensivistas hoje querem prescrever diálise. Não, gente, traz isso para o seu bem, assim, fica mais presente na UTI, toma essas terapias, quem maneja diálise, quem calcula fluxo de diálise, nunca vai calcular plasma férias, quem maneja contínua. E hoje, a gente consegue trazer a plasma férias que não tem transfusão de hemocomponentes para o nefrologista manejar. Porque aí, a gente faz uma reposição com soro abominado, faz um cálculo que para a gente é mais simples que o cálculo da contínua. Hoje, nós temos um guia de aferes em que Guilhain Barret eu faço uma ovolemia e meia, uma a uma ovolemia e meia, seis sessões. Ah, poliangeite, microscópica, eu faço uma a uma ovolemia e meia, seis a nove sessões. Então, você tem um guia, o cateter, você já domina. Então, assim, não tem nada porque que o nefrologista não pode estar à frente de plasma férias. Então, a gente tem feito, faz um relatório bem feitinho, com indicação, os convênios conseguem liberar tranquilamente. O plasma filtro é algo que é praticável, bem plausível para o hospital adquirir. A gente calcula a volemia, muitas vezes multiplicando por 60 ou 70, que é o jeito de calcular a volemia normal, tira o hematócrito desse valor e faz uma a uma volemia e meia. Hoje, há máquinas de contínuos, tanto a multifiltrate, que é da Fresenius, quanto a da Prisma, elas têm os próprios filtros e você consegue, é muito didático, elas vão passo a passo, você vai colocando o peso do paciente, o quanto de volemia você quer trocar, faz o soro abominado e a própria máquina calcula aquilo ali em quanto tempo você faz um fluxo de sangue, duas vezes o peso do paciente, que é bem mais simples do que a contínua, e faz uma anticoagulação peparina, e ali em quatro, cinco horas você fez uma plasma férias. Eu costumo dizer, Helen, que eu, isso é o neto, o neto adora ser faixa branca. Por quê? Porque eu gosto de estar aprendendo. Então, eu tento tirar de mim esse mito, esse preconceito de porque é novo, é difícil, não, não vou mexer. Não, se é novo, é aí que eu quero. Eu não tenho a menor vergonha de falar assim, não sei. me ajuda, me ajuda, me dá uns insights aqui. Então, acho que, poxa, sensacional, Helen, vou te falar que você não parece que está numa primeira live, eu não esperava nada de diferente, eu tinha certeza que ia ser sensacional, mas eu já estou querendo te colocar como um post do podcast. Ninguém sabe o que eu estou por dentro aqui, né, né? Caraca, que show, que live maravilhosa. Eu que agradeço, você deixa a gente muito à vontade, o tema é muito gostoso, a gente vai indo num papo, quando a gente, parece que a gente está, faltou só um vinho aqui para beber, parece que a gente está lá. Você sabe que vinha, eu estou com um vinho aqui, né? Ó, eu estou com café porque eu amo café. Hoje eu estou na água, aguinha com gás mesmo. Helen, assim, queria deixar o recado para o pessoal, mais uma vez o convite, certamente amanhã a gente vai estar fechando boa parte da nossa programação do Nefroexpert Brasília, vai acontecer dia 19 e 20 de março, certamente muito dessa expertise da doutora Helen será utilizada tanto no dia 1, onde a gente tem ali temas fora da caixa, né? A gente fala ali de marketing, de gestão, de inteligência emocional, os temas vão variando e nos nossos temas técnicos a gente fala isso no sábado à tarde e temos mentorias. A mentoria é a hora de ser sentado lá da Helen com um pouquinho de gente e fala assim, como é que faz? Eu não sei fazer nada. Como é que começa? Por onde começa? Qual o fio? Eu lembro de uma vez que eu estava com o residente, ele chegou tremendo para mim, eu estava tomando uma terapia intensiva, chegou tremendo para mim com um eletro. Tremendo. Doutor, o que está acontecendo? Eu olhei assim e falei assim, calma. Ele respirou e falei assim, coloca do lado certo agora, vamos começar por aqui. Tipo isso. Então, no fundo, no fundo, a gente precisa saber disso. Coloca do lado certo, começa pelo básico. Então, o Nepro Expert tem essa ideia e para os ex-Nepros que já passaram em uma das outras cinco edições, eu vou depois da live aqui mandar no grupo para vocês esse convite. Você fala, vagas são limitadas, não dá, vocês já conhecem, o evento é pequeno, mas tem umas vagas especiais para vocês. Dia 12 de fevereiro aqui em BH, nosso simpósio de ira, vamos falar muito aqui a respeito de terapias contínuas. Eduardo Rocha está vindo para engrandecer o evento. Tomara que desse aí para vocês aparecerem aqui a turma de Brasília. Isso é ótimo, eu vou me esforçar, só que a gente está bem no gás aqui, a clima. Imagino. Consultório, o paciente, a gente está nesse gás, mas eu quero super agradecer esse papo gostoso. Realmente, você acertou quando você falou assim, olha, você vai ver que a live não é nada disso, que é super tranquilo, porque eu me senti muito à vontade e realmente, assim, é muito bom bater esse papo com você, né? Você é um cara que você vai encantando a gente, vai ali, sabe aquele cara que fica tocando a flota e a cobra vai subir? Eu acho que é isso, não sei não, porque a gente vai soltando, mas só quando a gente vê já foi, né? Obrigada mesmo e eu estou esperando vocês, hein, aqui no Nefro Expert e para a gente fazer, assim, isso e muito mais outros temas, que vai ser muito bacana, o que mais vale a troca de experiência, porque o que você pode ler, gente, você lê na sua casa, o Cadigo indica, muitos artigos, eu tenho aqui para mandar, depois se quiser, eu mando um monte de coisa aí de 2021, mas assim, esse tete-a-tete de quem já errou, de quem já fez errado, voltou e tentou, né? É o que vale, é o que o Neto sempre fala. Eu soltei uma vez numa live com o Fernando e acabou virando um jargão nosso que é aquilo que não está no livro, aquilo que não está no livro, não está no artigo, é exatamente isso aí, essa é a proposta do Nefro Talks, essa é a proposta do Nefro Expert e mais do que isso, né? Estar fazendo network e tocando ideia, eu acabei de voltar das minhas férias agora de Manaus, fui recebido lá pelo Miguel, pela Carla, que fizeram o Nefro Expert. Ó, que bacana, gente. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Isso é muito, muito bom, a gente vai literalmente criando uma comunidade de pessoas que estão ali na mesma toada, que querem realmente alguma coisa diferente de sair dessa coisa de ficar só reclamando. Sim. que a nefrologia está ruim, ah, estou ganhando pouco. Não, cara, o que você está fazendo para mudar? Então, é possível, sim. Última coisa, então, para quem quiser, simpósio de ira, link da bio, dia 12 de fevereiro, ainda algumas poucas vagas desse segundo lote, que se não me falha a memória, vai até sexta. Eu queria, eu sempre te faço aqui, principalmente para quem aparece aqui no Rio de Janeiro, que isso é, para mim, para todo mundo que está ouvindo, eu quero alguns insights com você. Eu sou um leitor quanto mais, assim, eu leio muito, muito, muito mesmo. Todo dia eu tenho meu horário matinal ali onde eu medito e entre outras coisas. Nossa, eu te admiro por isso. Vou te falar que mudou a minha vida. É uma coisa que tem uma filósofa objetivista que eu gosto muito, que é a Ayn Randi, que ela fala que você precisa ser um pouco egoísta. É a virtude do egoísmo que faz com que você, em última análise, faça uma série de coisas que parece que você é muito bonzinho. Poxa, você está pensando, nossa, por que você está fazendo lives, produzindo conteúdo? Porque isso dá retorno para mim em todos os sentidos. Eu aprendo para caramba. Aqui, eu me sinto super bem. Isso me faz bem. Então, você extrair das pessoas algo, por algo que faz bem para elas, isso é uma virtude do egoísmo. Sim. E eu queria um livro. Ou que você está lendo, ou que você leu... eu sou mãe, cara. Como é que mãe dá conta de fazer isso tudo? Eu tenho um bebê de dois anos, acabou de parar de mamar. Então, mas vou te falar uma coisa que eu fui influenciada positivamente quando eu fui no Nefroexpert, e eu voltei com três livros que eu estou aí lutando para ler. Um deles, eu estou no meio, que é o Andar do Bêbato. Eu gostei muito disso, dos acasos, que vocês me influenciaram. Não sei se foi o Fernando, ou se foi você, alguém numa daquelas aulas lá maravilhosas. E, assim, é muito bom isso, porque realmente isso impacta na sua vida, né? Você fica pensando ali o quanto o acaso impacta. Então, eu estou tentando aí, né? É um artigo ali, é isso aqui, a vida corrida. Eu vou te falar que, assim, tem um negócio que eu aprendi, inclusive com meu irmão, meu irmão é seis anos mais bom do que eu, mas ele deu uma aula, se me falha a memória, no terceiro Nefroexpert sobre criatividade. E eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu gosto de repetir, porque tem muita gente que às vezes não escutou, que é um conceito que se chama T-shaped skilled. O que é isso? Imagina um T. O médico, principalmente, ele tende a se aprofundar no conhecimento cada vez mais. Aqui, eu falo que, em certos momentos, a gente está estudando a mitocôndria do lado direito. e esquece dessa parte horizontal, que são as outras coisas. E quando você vai lá e estuda temas que estão fora da medicina, e que só parecem que estão fora, isso te alicerça de uma maneira que você leva isso para dentro do consultório, você fala a língua muitas vezes daquele indivíduo que está ali na sua frente, e que é o que muda o jogo. É isso que muda, não é saber optar do lado direito da mitocôndria. Nada contra quem gosta de estudar isso, está tudo bem, mas abre esse leque, faça isso, porque realmente... E é o equilíbrio que você precisa ter, que a gente precisa ter isso, de focar em você, igual você falou, do egoísmo, de todos os pontos da sua vida, e um deles é a leitura. Super concordo, preciso praticar. Vou falar, eu acho que está até aqui, quer ver? Tá, são eles mesmos. Já que você falou do andar do bêbado, tem outros dois livros do Blood 9, um é esse aqui, chama Elástico. Elástico, bacana. Isso é sobre a forma de pensar. A gente tem um determinado pensamento, que é um pensamento principalmente cultivado dentro das escolas, que você briga, por exemplo, com pessoas que têm um TDAH, que têm um pensamento divergente, e que tem hora que isso é importante. É importante você divergir e não sempre estar convergindo. E esse está na minha lista, eu ainda não li, é dele também, mas já está comprado, que é o Subliminar. Então, são três livros. Ótima dica. Já vai ficar aqui no meu radar. Aproveitando a sua, porque o andar do bêbado realmente é top. Uma outra coisa é o seguinte, se você pudesse colocar no outdoor, no principal anel de Brasília, uma frase, que frase seria? Ó, uma frase, Deus. Então, eu estou muito num momento de me conhecer, um monte de situações em que eu nunca vivi na minha vida, e agora eu estou vivendo e sabendo que eu sou capaz, algumas outras eu estou quebrando cabeça, mas assim, eu estou muito para mim, eu sou uma pessoa, porque eu encarno uma coisa, eu vou até o fim. Então, eu fico, para mim, a persistência é o caminho do êxito. Eu fico querendo persistir e persistir o tempo inteiro. Eu falo isso para os meus irmãos, eu falo assim, olha, eu não desisto não. Eu só desisto quando eu falo assim, eu estiver morta, que eu fico ali tentando. E isso para mim está sendo agora, porque assim, depois da pandemia, aconteceram muitas coisas na minha vida, profissional, eu transformei minha alimentação, eu perdi 12 quilos, eu me encontrei numa atividade física que todo mundo fala, nossa, que absurdo você submeter essa atividade física, mas eu vou para o parque, eu corro 6 quilômetros, eu faço 20 burpees, eu faço 400 agachamentos, e aquilo me deixa tão feliz, eu me extravaso e eu acabei me encontrando nisso e isso está cada vez mais alimentando minha motivação de persistir, de querer fazer o melhor e terminar minhas coisas, assim. E a Nefroclínica é uma delas, assim, eu vou persistir pela melhor nefrologia, eu vou persistir pelo melhor serviço, pela melhor equipe também. e eu vou te falar, assim, dois insights meus, as pessoas ficam buscando motivação, e a motivação é só um estalo para começar, e aí você pode chamar de persistência, disciplina, hábito, a coisa meio que se mistura com pequenas nuances, mas se você não tem essas coisas, você vira um verdadeiro escravo da motivação. Isso para qualquer coisa na vida, leva isso para a vida. Impressionante. E a outra coisa, eu, Neto, tenho quatro pilares na minha vida. Saúde, família, desenvolvimento pessoal e trabalho. Nessa ordem. Se você pega o trabalho e coloca aqui na frente, ele engole o resto. Verdade. Então você precisa ter tempo para comer bem, para praticar atividade física, para cuidar da sua saúde mental, para manter bons relacionamentos, para dormir bem. Isso faz parte. Se você erra, você precisa ter o tempo, você tem filhos, aí não tem tempo de ficar com medo. Cara, pode ser 15 minutos, pode ser 20 minutos, mas esteja ali inteiro. Inteiro. Eu tive uma experiência hoje muito legal. A Laura mudou de escola. Ela estava assim, em pânico hoje de manhã, chorando. Eu consegui acalmá-la e eu estava meio que para começar uma reunião. Não era emergencial. Falei, vai ficar para depois. Eu vou resolver a Laura. Eu sentei com ela, eu fiquei ficado com ela mais ou menos uns uns 15, 20 minutos. Depois eu consegui colocar a babá para ficar com ela. E aí ela curtiu a aula, uma aula online, porque o prefeito aqui colocou essa... Bom, whatever. Mas o fato é que no final, ela estava super feliz. Eu cheguei, olha, estou orgulhoso de você. muito bacana o que você fez. Você conseguiu vencer seu medo, seu receio. Você ganhou de mim mais 15 minutos para você fazer o que você quiser de brincadeira. Ela em 15 minutos não é nada. Você precisa ver o sorriso dessa menina. Que lindo, gente. O olho dela brilhando. Tem que aprender isso mesmo. A gente precisa ter esse cuidado de colocar essas coisas na frente, porque a hora que a gente coloca isso na frente e pensa, as decisões ficam mais fáceis. E a gente ficar cheia de culpa. Eu sou cheia de culpa disso, porque a gente sempre dá mais. Isso que você falou é muito, muito importante de dar ordem, porque muitas vezes o trabalho vem primeiro e eu fico muito culpada. Ai, meu Deus, eu podia ter feito aquele dever. Minha filha aprendeu a ler sozinha, já está falando inglês sozinha. A outra pequena, eu nem vi direito, já está desfraudando. Graças a Deus, eu tenho uma ótima rede de apoio. Meu marido sempre é um parceiro do meu lado. Mas isso que você falou é muito, muito importante. Nossa, eu fico assim... Não precisa ser muito. Não precisa ser muito. definitivamente não precisa. E você tem que se programar. É um treinamento mental, porque começa a virar um ato medular. Sim. Eu percebi isso hoje, por exemplo. Eu não tive dúvida de chegar e falar assim, nossa, tem reunião, eu tinha pouco tempo. Família, está à frente. Que lindo isso, né? Não tenho a menor dúvida. Você é admirável mesmo. E a última coisa que eu tenho para te perguntar, antes de você deixar seu recado final. Se você pudesse jantar com uma pessoa, viva ou morta, quem seria? Então, eu não posso falar isso aqui agora, porque eu vou causar muita inimizade. Quem trabalha comigo sabe. Mas, enfim, deixe-me pensar. Não sei. Eu sou muito nostálgica, assim, de uma coisa que eu não vivi. Eu falo com meu pai, com a minha mãe, assim, eu adoro as músicas da época do meu pai e da minha mãe. E eu não queria jantar com ninguém famoso, não. Mas se eu pudesse voltar, eu queria viver a adolescência com meus pais. Meus pais têm 65 e 63. E as músicas que eles gostam são todas as que eu gosto. Aí eu falo, gente, por que eu não nasci nessa época? Ou será que eu nasci e voltei agora, né? Não sei. Mas, assim, se eu pudesse, eu não era jantar, talvez jantar com meus pais naquela época, escutando aquelas músicas Super Tramp, B.G.s, sabe, Rolling Stones, Pink Floyd. Aí eu fico pensando, assim, se eu pudesse, eu queria escutar, assim, como se fosse, nossa, acabou de lançar. Olha que legal, assim, porque eu vejo meu pai, e a mãe comentando de como era, eu fico sempre com essa vontade de ter vivido. Bacana. Bacana. E vou te falar que, assim, seu gosto musical realmente é, assim, importante. Eu espero conseguir que a Nefroclínicas permaneça, né? Porque já teve uns axé lá, umas coisas assim, mas vamos deixar quieto isso. Isso aí a gente corta pela raiz. Pode ficar tranquilo. Ellen, muitíssimo obrigado. Queria deixar um espaço aí para a sua mensagem final. Volta o nosso convite aí, sim, pós-dia, dia 12, 19 e 20 de março. É ir agora em fevereiro, né? Então, para quem quiser, link na bio. 19 e 20 de março, Nefroexpert, com a doutora Ellen, lá em Brasília. Olha, eu super quero agradecer a presença, a participação de todos. Eu estou vendo várias mensagens de carinho, elogio. Obrigada, eu nunca participei disso. Eu estou muito encantada, eu estou gostando disso. Daqui a pouco, eu estou aí. um braço para o doutor José Neto. E queria convidá-los, né? Tanto para o simpósio de ir ao ADBH, quanto para o Nefroexpert aqui, que vai ser assim, está tudo muito preparado, com muito carinho, gente, de quem vive a nefrologia e quer realmente mudar, passar aquilo que não está escrito, aquilo que fica falando. Porque muitas vezes, eu sei de todo mundo, já fui em congresso, falou assim, gente, eu não acredito que eu assisti essa aula. Fiquei aqui perdendo meu almoço. Eu lembro uma vez que eu fui para Maceió, assisti uma aula de anemia do Congresso Brasileiro. Falei, nossa, gente, eu não acredito que eu... Eu podia ter ido comer camarão na praia. E muitas vezes, você queria que aquela pessoa que estivesse lá faça assim, Provavelmente eu fui, viu? Provavelmente você foi? Comeu camarão. E eu queria, muitas vezes, querer aquela pessoa que estava lá e falar assim, olha, é assim que eu faço. Nos casos de resistência, eu faço assim, assado. E é para isso que a gente está preparando tudo, para trazer isso, esse toque, para todo mundo. E também dizer que a Nefroclínicas Brasília está aí, estamos abertos, estamos montando um time super prêmio, especial, em que a gente quer mudar a nefrologia, a gente quer entrar nesse movimento que vocês começaram em BH, foram para o Rio, para São Luís e agora está vindo para cá. Isso vai crescer, vai se espalhar, igual o Covid se espalhou. e a gente vai fazer essa nefrologia, essa nefrologia vai ficar diferente aqui, o negócio vai ferver, viu? E muito obrigada mesmo, estou super grata, obrigada mesmo. Nossa, que bom que você gostou, eu tinha certeza que ia ser especial, mas assim como você gostou, superou minhas expectativas. Foi espetacular. Que bom. Foi muito bom. Certamente já quero a próxima, já está chegada. Vamos combinar. Vamos sim. grande beijo. Fica com Deus, pessoal. Grande abraço para vocês, obrigado aí por terem participado. Está aí essa live gravada aqui para a gente no perfil da Nefra Casa. Me deixa seu comentário, temas que vocês quiserem escutar e vejo vocês em algum dos nossos eventos. Valeu. Tchau, obrigada. Beijo com Deus. Tchau, tchau. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Tchau, Tchau,